Olha, um idoso foi condenado a 20 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria neta, rapaz, um adolescente de 13 anos. Ah, véi, doido, rapaz. Hum, diz aí. Ó, já falei pra você não falar comigo sem microfone. Não vou nem falar pra sua cara, mano. Cadê a Leilani? Não, não quero mais, porque, rapaz, a mulher dessa que é jornalista, e não fala no microfone, eu não fico, tem hora que eu fico chateado com a Leilani. Olha, nesses dias eu tô brigando com você. Ih, é negócio de não me filme não, por causa do cabelo. Que negócio de cabelo, Leilani? Besteira isso aí. Fala aí. É, esse senhor, esse idoso, ele teria estuprado essa neta. De 13 anos. Exatamente. E aí a mãe, que no caso era nora dele, fez a denúncia pro conselho tutelar e pra polícia. Ele, por vingança, foi na residência da família, matou a mãe da adolescente. E ainda matou uma tia dela que estava na residência no local do crime. Não, esse velho aí, esse idoso, que estuprou a neta, matou a nora dele. A nora dele, que era a mãe da adolescente. E matou a pessoa que estava lá com ela. E uma tia dela que estava também. Uma tia da adolescente. Exatamente. Meu Deus do céu, esse cara é um psicopata, é um louco, né? O caso aconteceu em Caracol, a 604 quilômetros de Teresina. O idoso, como a Leilani falou, ainda responde pelas mortes da mãe da adolescente. Da avó materna, da menor. Né? Vamos acompanhar aí com a Três Oliveira, essa triste situação, uma tragédia em família, né? Olha, você imagina que essa é uma tragédia e que isso ocorre também em outras famílias. Muitas das vezes, a violência, a violência está no seio familiar, né? Meu Deus do céu. Três Oliveira tem informação, vamos acompanhar. Testeza, viu? A justiça do Piauí condenou o idoso, Lourival Pereira Nóbrega, de 77 anos, a 20 anos de prisão, pelo crime de estupro de vulnerável, contra a sua neta, uma adolescente de 13 anos. O crime aconteceu em Caracol, a 605 quilômetros de Teresina, e chocou a população da cidade. É que o idoso acabou assassinando duas pessoas por vingança, uma delas, a mãe da garota. O magistrado esclareceu que os 20 anos se referem ao crime de estupro, pois o julgamento dos dois assassinatos será pelo tribunal do júri, que ainda será marcado. O inquérito policial apontou que a mãe da garota foi morta a tiros. É que ela descobriu que o idoso estava estuprando a filha e fez a denúncia. O idoso foi tirar satisfação e, durante a discussão, acabou atirando na mulher, que morreu a caminho do hospital. Durante a discussão, uma idosa de 65 anos, que estava na residência, também foi alvejada e faleceu. O idoso está preso na penitenciária de São Raimundo Nonato.